Boa tarde, alunos da Escola Firmino José, nono ano. Este vídeo é direcionado para o nono ano, tá certo? Hoje é sexta-feira, 24 de julho do ano de 2020. Eu estou aqui de manhã, porque eu tenho que postar esse vídeo na plataforma até meio-dia para vocês assistirem, tá certo? Estou preparando aqui essa videoaula, especialmente para o nono ano da Escola Firmino José. Professor, nós estamos trabalhando com temas... Vocês se lembram da atividade segunda-feira? Era diretamente ou inversamente proporcional? São temas de estudo domiciliares? E eu vou já compartilhar a tela para não ficar longo esse vídeo. Aqui tinha fala o professor Dinga de matemática e eu estou aqui do lado. Qualquer coisa, fale comigo. Então, você que viu a aula da passada, eu vou botar bem aqui. Não tem problema não, não atrapalhe nada. Eu estou bem aqui. Qualquer coisa, fale comigo. Na aula passada, nós falamos sobre segmentos diretamente ou inversamente proporcionais. E hoje, professor, eu estou na atividade 5. Observe aqui, atividade 5. Mas a atividade da semana passada foi a atividade 2. E por que está na 5? Observe aqui, eu quero mostrar para vocês. Antes de começar o vídeo. Atividade 5, estudo em casa. Nono ano. E aqui. Na atividade 4, é planificação. É muito simples a planificação. E a atividade 3, pessoal, aqui é a 4. A 3. Isso daqui é a 4. A 3 é exatamente o teorema de Pitágoras. Pessoal, eu não passei para vocês ainda o teorema de Pitágoras. Aí, ó. Teorema de Pitágoras. Atividade 3. Então, eu vou para a 5. Quando tivermos as aulas presenciais, eu passarei sim, explicando dentro da sala de aula, como se resolver os teoremas de Pitágoras. Mas, por enquanto, a aula de hoje, atividade 5 de estudos em casa, é sobre... Está aqui o tema. Calcular o perímetro de figuras planas numa situação problema. Calcular o quê? Me ajude aí. Calcular o perímetro de figuras planas. Certo? Calcular o perímetro de figuras planas. Então, já vamos para a situação problema. A situação problema são os probleminhas. São três probleminhas para você copiar no caderno, tirar uma foto e postar lá na plataforma. Aluno nono ano. Essa atividade é muito simples. E o perímetro, professor? Me diga aí como é o perímetro. Vamos para a aula? Vamos sim. Vamos para a aula rapidamente para o vídeo não ficar longo. Questão 1. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela? A pergunta é quantos metros de tela ele vai gastar. Preste atenção. Na parte que ele vai plantar as flores, gente, ele vai circular de tela e o portão tem 2 metros de madeira. Então, 2 metros não vai ter tela, vai ter madeira. Então, ali, a figura. O terreno tem quanto de comprimento? 40. Tem quanto de largura? É você que vai me dizer quanto tem de largura para lá no fundo. Tem que ter madeira lá no fundo é quanto de largura. Pense aí comigo para você fazer essa atividade. Eu vou deixar aqui para vocês. Mas como é o perímetro, professor? Como é que perímetro? O perímetro, gente, é você somar, vou até circular. Você somar todas as laterais de uma figura geométrica e somar os seus valores. Perímetro é só isso. Você vai somar quanto mede as laterais desse terreno para você medir o perímetro do terreno. Perímetro é diferente de área. Aqui, por enquanto, é perímetro. Perímetro é a soma dos laterais dos lados de uma figura geométrica para você saber quanto tem de lado aqui, nesse terreno todinho. Para botar a cerca. Na verdade, perímetro é o contorno de alguma coisa. Rodrigo gastará em quantos metros em tela? Quantos metros em tela? Olha a pergunta que ele está fazendo. Quantos metros em tela? Preste atenção. Então, tem as opções aqui. Você vai responder. Copiar no caderno, responder e postar na plataforma. Tem a explicação aí todinha, mas calma aí vocês vão ver. Vamos lá. Dois. Agora, uma questão dois. Eu quero botar bem legalzinho aqui para poder... Né? Aqui, a dois. Todinha na tela. Daniel construiu quatro figuras em uma malha quadriculada conforme a figura abaixo. As figuras de mesmo perímetro são... Ele quer saber qual é a figura que tem o mesmo perímetro. Tem a figura P, Q, R e S. Você vai contar quanto mede cada lado dessas figuras, P, Q, R e S, para saber quais delas têm o perímetro igual. Ou tem o mesmo perímetro. Então, você vai marcar a opção aqui. Vai desenhar no caderno a questão bonitona. Vai marcar a opção correta lá. E postar na plataforma. Qualquer dúvida, você pode mandar um WhatsApp no meu privado. Estou a tarde todinha dessa sexta-feira disponível para os alunos do Firmino José. E vamos à questão três. A questão três começa aqui. Quero cercar com tela de arame um canteiro que tem medidas indicadas na figura abaixo. Está aqui a figura. Certo? Tem os gabaritos que eu risquei que é para você não copiar. Você pensar um pouquinho e... Essa figura abaixo aqui. Quantos lados tem essa figura? Observe aí. Veja na tela aí. Hã? Quantos lados tem? Quatro lados? Cinco lados? Três lados? Me diga aí quantos lados são? Você não sabe não? Nem eu. Então, vamos lá. Se cada metro de tela... Olha a pergunta que ele está fazendo aqui. Se cada metro de tela custa R$2,00, quanto deveria gastar para cercar o canteiro? Olha, a pergunta é mais complicada. O metro da tela custa quanto? R$2,00. Quanto deveria gastar? Ele quer saber quanto gastou para cercar todo o terreno. Aí tem as opções. Será que foi R$40,00 a letra A? Será que foi R$36,00 a letra B? Será que foi R$30,00 a letra C? Ou será que foi R$25,00 a letra D? É você quem vai fazer. O que é o perímetro, Dink? O perímetro é você somar quanto mede as laterais de uma figura plana. Somando todas as laterais, você tira o perímetro. Na verdade, o perímetro é um contorno de uma figura plana. Aí você vai ver quantos metros tem, vai ver quanto custa cada metro e vai ver quanto ele gastou para fazer todo o contorno de tela desse terreno aí. Está certo? No começo aqui ele fala sobre, perfeição, cercado de tela de arame, um canteiro. É um canteiro isso aqui. O desenho de um canteiro. Certo? Quanto ele gastou para poder deixar esse canteiro todo cercado de tela? Me diga aí. Então você vai copiar a atividade, vai responder, tira uma foto, postar na plataforma e vai tirar um 10 lá nos seus trabalhos qualitativos. Você é aluno bom, você é o futuro do nosso país. Você é um aluno nota 10, não se esqueça disso. Não deixem com que o descanso, com que você deixe de olhar para o seu futuro. Não deixem que isso aconteça com você, não. Pense hoje, haja hoje, para você poder colher amanhã. Saiba que os frutos são doces, mas o trabalho é árduo. Boa tarde a todos e bons estudos. Até a próxima.